E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de Minecraft. Maltinho, eu já estou aqui no Minecraft. Hoje estamos o quê? Construir o submarino. Opa, aqui. Fazer parte submarina. Não faltarão eleições para isso. Este tempo ainda é outro. Um tempo que existe muito horrível. 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 De facto, o internado de cuidados intensivos com Covid-19? Um tempo que existe muito horrível. Maltinha velho Poxa mano Está ficando bom Ai arrei Com outra coerência Portanto não deixar-se ir mais contraditórios Isso foi acontecendo E foi acontecendo com a base Que a construção marinha Se agravou Que ela se vai agravar mais Provavelmente vai em uma terceira vaga no próximo ano E que é preciso Já deve ser fechado em fevereiro E que é preciso no fundo E os esforços não baixar os braços Mas não é disto tudo há um problema Que é só o mês mais importante do ano Para o comércio E como é que se mantém este mês fechado Numa situação tão importante No momento em que for para a economia Esses são os dilemas E são difíceis E é fácil criticar E obviamente quem toma decisões Tem uma impulsão muito difícil Na Alemanha por exemplo Nesta altura temos restaurantes A fazer apenas take away Isto é Tem portas fechadas Para os clientes habituais E portanto esse confinamento E infrensão ao confinamento quase geral Ele levantou um pouco Mas há medidas drásticas Aliás Os especialistas interrogam Se estas medidas Não deviam ter sido problemas Não é que Para a economia maior Mas enfim Não há receitas Que sejam suficientemente evidentes Para decisões políticas mais fáceis As decisões políticas são difíceis Vimos logo na primeira fase Como a questão do fosco das escolas Contradiu os especialistas E foi uma decisão política Porventura Assisada nesse momento E portanto o que temos pela frente É que não fomos suficientemente previdentes Para calcular as decisões da vaga E que nesta altura Os portugueses estão cansados Divididos sobre as opções que têm pela frente Com uma economia cada vez mais frágil Mais desemprego Mais dificuldades económicas Não muito dinheiro Para pôr na economia E proteger aqueles que nesta altura Sofrem mais É difícil no tempo Não podemos baixar os braços Mas temos que tomar decisões mais avisadas E mais prudentes E mais coerentes E isso não tem acontecido Então, olhado O Parlamento autorizou a aprovação do estado de emergência Desta vez apenas com os votos a favor do PS e PSD E ainda da deputada não escrita Cristina Rodrigues O ministro de Estado de São Paulo Anunciou o número de municípios com risco elevado de contágio Dizendo que a segunda vai subir para mais de 200 Quem vota a favor do PS, do PSD, do PSD e da Sra. Deputada Cristina Rodrigues É isto O apoio está aos poucos a diminuir É certo que representam ainda... Se eu estou a curtir, quando poderia eventualmente... Estacionar aqui É para má Ok, se eu estou a curtir Vai retirar exatamente a via toda, está bem? Situções futuras Tenha atenção Toda a cidade da relação vertical esteja anterior, está bem? Bom dia, meus amigos Eu vou deixar Eu vou deixar Os dias 9, 10 e 11 É quando há tempo para treinar. E agora é tempo para treinar. Vê-las com os pés no chão. Vivo. 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 O Pijão ainda não vestiu? O Pijão ainda não vestiu?